Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três eles no final e hoje eu tô aqui com a Carol pra gente falar de Game of Thrones. Vai lá conhecer o canal dela que tem um monte de coisa, mas também fica aqui pra ver o vídeo e depois vai pro canal dela. E hoje nós vamos falar sobre o Deus Afogado. A gente tá fazendo vários episódios sobre os deuses, as religiões e hoje a gente vai falar sobre os deuses da galera de Pyke, dos Greyjoy. E esse tema vai voltar a ser importante na sexta temporada porque agora os Greyjoy vão voltar, né? Eles tinham sido abandonados na quinta temporada e agora vai voltar o Theon mais Greyjoy, vai voltar a Yara provavelmente. E agora contrataram um monte de atores pra ser os tios do Theon pra fazer esses sacerdotes e tal que a gente vai falar agora. O Deus das Ilhas de Ferro é conhecido como Deus Afogado porque eles são homens do mar, né? Então eles tinham que ter alguma coisa relacionada à água ali. É, eles são piratas, eles pilham, saqueiam, estupram. Então eles criaram, na verdade a gente não sabe se eles criaram, né? Mas a gente supõe que sim, que eles criaram esse Deus que tem a ver com essa... Justifica todas as merdas que eles fazem. Que tem a ver com a vida deles. Fala que o Deus Afogado criou eles exatamente pra isso. Que a natureza do nascido do ferro ser daquele jeito. Então, se eles tão lá... Se eles tão lá traindo todo mundo, invadindo, destruindo a vida de todo mundo... É porque Deus que mandou. É porque Deus que mandou. Esse Deus deles também é conhecido como Ele que reside por baixo das ondas. É lindo. Quando os Ândalos chegaram em Westeros... E lembra que eles... A gente já falou disso em algum vídeo que vai estar aqui Que a gente não lembra mais qual época que a gente fez muitos vídeos. Quando os Ândalos chegaram, Eles dominaram e colocaram a religião da fé dos sete em todas as partes de Westeros. Menos no Norte e nas Ilhas de Ferro. Que é onde ficou o Deus Afogado. Porque eles não conseguiram impor os sete deuses. E eles falam, então fica aí com esses deuses bosta de vocês que moram na água. Assim como o Hulor, que tem um inimigo lá, o Grande Outro. O Deus Afogado tem o Nemesis dele. Que é o Deus da Tempestade. Enquanto o Deus Afogado mora debaixo da água, O Deus da Tempestade mora lá nas nuvens. E é tipo o Thor, assim. A gente fica mandando as coisinhas assim pra terra. E aí quando o mar fica tipo revoltado, Quando tem tempestades, As pessoas lá falam que eles tão brigando. Dentre os costumes dos Nascidos do Ferro, Tem a coisa de pagar o preço em ferro. Que eles falam que você não pode pagar o preço do ouro pras pessoas. Você não pode comprar um colar assim. Se eu quiser esse colar da Carol, eu não posso comprar dela. Eu tenho que matar ela e roubar o colar. Aí que eu posso usar. É assim que eles funcionam, é ótimo. Quando alguém lá das Ilhas de Ferro, os Nascidos de Ferro morrem, Se diz que o Deus Afogado tava precisando de alguém. Um remador forte para remar seu barco. E além de você ser um baita remador lá embaixo, Você vai morar nos salões subaquáticos do Deus Afogado. E lá você vai ter todos os seus desejos satisfeitos por sereias. E uma coisa que foi mostrada na série quando o Theon foi lá em Pyke, Foi o batismo das pessoas lá, que é pelo afogamento. E também eles jogam água e tal, eles ficam lá no mar. O que rola é que pra eles o afogamento é uma forma da pessoa renascer. E aí eles falam que o que está morto não pode morrer. Que é o what is dead may never die. Que eles sempre falam lá. Ou seja, se a pessoa já afogou, já morreu e já voltou, Ele não pode mais morrer, porque ele já tá... já morreu, entendeu? Mas é mentira. Só que não, porque eles morrem. E até quando a gente fez o vídeo de como os mortos podem ressuscitar em Game of Thrones, Teve algumas pessoas que comentaram que vocês não falaram do Deus Afogado. Mas na verdade é porque não é ressuscitar de verdade, né gente? Eles ficam lá fazendo boca a boca pra pessoa voltar. Isso não é ressuscitar. É, e a pessoa vai voltar igualzinha, tipo, ela perdeu 5 minutos da vida dela. Tipo isso. Aí o batismo lá deles, eles afogam a pessoa rapidinho e tal. Aí a pessoa meio que dá uma afogadinha, meio que morre. Aí se a pessoa morrer muito, aí eles fazem respiração boca a boca e aí volta. Se a pessoa morrer pouco, ele só dá um tapinha e a pessoa volta. E é bizarro porque tem vezes que eles estão fazendo o batismo e a pessoa morre de vez. Aí eles falam, ah, era o destino dele. Ele tinha que morrer mesmo, ajudar o Deus Afogado a remar lá o barquinho. Nossa, que religião estúpida, pelo amor de Deus. Acho que tudo dos Greyjoy é meio burro. Inclusive a religião deles. Porque, sério, sério. Como eles são os homens de ferro, eles são uma cultura bem machista mesmo. Só os homens podem ser clérigos. Então tem o tio do Theon, por exemplo, que é o cabelo molhado. Ué, é um cabelo molhado. É, ele é tipo o top padre da balada lá de Pyke. E eles também reforçam a cultura da esposa de sal e da esposa de rocha. A esposa de rocha é a sua esposa oficial. É a que você vai ter filhos, que vão ser seus herdeiros. É como o casamento de Westeros normal, o casamento. Só que os homens de ferro, eles não se contentam só com a esposa de rocha. Eles também tem que ter as esposas de sal. Que são basicamente as mulheres que eles saem estuprando por aí e... É, ou então, tipo, ele tá viajando no navio. Lembra que o Theon, nas primeiras temporadas, estava viajando no navio? E aí a mulher falava, ah, deixa eu ser sua esposa de sal, não sei o quê. Porque ela queria que fosse tipo... É, tipo amante, assim. Tipo amante fixa do cara. Mais ou menos. E os caras podem ter as mil mulheres deles, só que se você for uma mulher infiel nas Ilhas de Ferro, Você pode ser espancada até a morte, tá? Isso é direito do cara. Sim. Inclusive, se você for estuprada, ele vai falar assim, nossa, você me traiu. Aí ele vai lá e te espanca até a morte. Só que você tinha sido estuprada. Então essa religião não é legal. Não recomendo. Não recomendo. Tem uma personagem que foge muito desses padrões da religião, Que é a Yara, ou Asha Greyjoy. É Asha no livro, e Yara na série. Que é a irmã mais velha do Theon. E ela é totalmente... Vamos voltar, não sei o quê. Ela não vai querer ser uma esposa de rocha, Nem uma esposa de sal, nem nada. Ela vai crescer na vida. Ela quer mandar na porra toda. E ela é considerada masculinizada, justamente por isso. Ela não gosta de usar vestido, que a gente já viu. Que ela usa calça, que é uma coisa de homem nesse contexto aí, nessa cultura dele. O pessoal fala que a Yara, ou a Asha, é casada com o machado dela. Porque ela não quer casar com nenhum dos caras. Mas ao mesmo tempo ela dá pra todo mundo. Ela é super liberalizada ali. Ela curte a vida. Opa. Desculpa. Mas vai que você gostou dessa religião bizarra, e você quer virar um clérigo do deus afogado. Aí você precisa ser afogado de novo, você precisa ser batizado de novo. Você corre o risco de não sobreviver. Mas às vezes dá certo. E se der certo você vira um clérigo, você vira tipo o padre, que nem o cabelo molhado. É, super gato. Super legal essa vida. O nome dele é Cabelo Molhado. Porque ele vive no mar batizando pessoas. E eles ficam carregando uma garrafinha de água salgada, pra eles ficarem jogando por aí, tipo água benta, sabe? É ótimo. É. Os sacerdotes não podem matar outros nascidos de ferro, outras pessoas que seguem essa religião. Fora eles, pode matar todo mundo, é liberado, faz o que você quiser o que seu coração mandar. E na verdade eles não podem derramar o sangue dos nascidos de ferro. Então se eles quiserem afogar o cara, dar uma porrada, eles podem. Ah, uma afogadinha acho que é de boa. Uma afogadinha de boa. É o trabalho deles, né? Outra coisa legal que eles fazem, legal né, só que não. Uma coisa que é legal, que sem ser matar as pessoas, que eles fazem é abençoar navios, abençoar tipo casamento. Eles ficam lá tipo quebrando, sabe aquele negócio de quebrar? Quebra o champanhe assim. É, eles fazem esse tipo de coisa. Com água salgada. E essa religião do deus afogado é meio diferente das outras de Westeros, porque ela mistura um monte de influências diferentes. Eu acho meio interessante assim. Uma inspiração mais óbvia, que o próprio George R. R. Martin falou que teve, é nos vikings. Porque os nascidos do ferro são esses exploradores, são conquistadores, então faz muito sentido. Uma diferença importante é que no caso dos nascidos do ferro, o deus da tempestade é uma coisa ruim, né? Ele é um inimigo. Mas já no caso dos vikings, o Thor, que é o deus da tempestade também, ele era considerado daora, ele é um cara bom. Também existe um pouco de semelhança com a religião islâmica. Assim como no islamismo tem aquele negócio de ter as setenta e quarenta e três milhões de virgens lá de espera, não sei quantas virgens. E outra possível influência é o zoroastrismo, que também é uma influência da religião do deus vermelho. Isso o George R. R. Martin admitiu que ele usou bastante do zoroastrismo pra falar do deus vermelho. Eu fiz um vídeo aqui, vejo depois. Por que que essa influência também aparece no deus afogado? Porque tem essa coisa de duas entidades brigando o tempo todo, que são o deus afogado e o deus da tempestade. Assim como tem o Lory, o grande e o outro, tem essa dualidade aí, então tem essa influência também. E aí E aí